Namastê, gratidão por um dia de luz, que bom, obrigada por você deixar entrar na sua casa, gratidão. Eu sempre peço, né, se inscreve no canal, vamos crescer, vamos crescer como um canal que trata sobre espiritualidade de modo sério, não é? Aqui a gente estuda tudo com muito carinho, escreve, propaga, eu tenho, são 60 livros que eu escrevi sobre todos os assuntos da espiritualidade. Então eu tenho um conteúdo, tudo baseado em livros, eu tenho um acervo de livros grande para passar esse conhecimento. E hoje eu quero falar sobre um orixá muito importante, que eu respeito muito, é o Exu. Exu, significado de Exu, espera, dia da semana segunda, as cores vermelho, porque ele é ativo, e preto que simboliza o conhecimento. A saudação eu já saldei, número 1, elemento é o fogo, ele domina as encruzilhadas, e ele tem um instrumento que são sete ferros presos numa base, então é uma base com sete ferros voltados para cima. Exu tem uma natureza andrógina, ele é o primeiro a ser citado, servindo como uma espécie de função diplomática, porque ele é o recadeiro, o mensageiro, entre todos os orixás e os seres humanos. Então, por exemplo, quando você está jogando búzios, quem faz a tradução momentânea, vamos dizer assim, Exu, é ele que traduz o teu jugo de búzios. Quando você está pedindo, está batendo paó para os seus orixás, para os seus mentores, é ele que faz a tradução e pede e leva para o outro plano esse conhecimento. De acordo com a mitologia africana, ele é um princípio dinâmico que possibilita a existência, sendo responsável pelo destino de cada um. Ou seja, cada pessoa antes de nascer, ela acaba escolhendo o seu destino, determinando as suas características individuais da sua personalidade. Exu, esse maravilhoso orixá, ele é o regulador do cosmos, ele é o deus da ordem, ele é o recadeiro das divindades para fins úteis, mas ele é super brincalhão quando você fica pedindo coisas para ele, coisas fúteis. Ele tem uma forte ligação com o fogo, simbolizando o seu lado ativo de crescimento. Exu, é bom que se saiba, ele não é o escravo do orixá. E ele também não pode ser associado ao diabo, como muitos brasileiros dizem, baseado nas tradições católicas. Eu, particularmente, não gosto de sincretismo. Eu não gosto, inclusive escrevi um livro chamado Orixás, onde eu coloco não ao sincretismo. Por quê? Porque aqui no Brasil, Exu é o diabo, Oxalá é Jesus, Inhansã, Santa Bárbara, eu acho que isso esbranquiça os orixás que têm a origem na Nigéria. O símbolo de Exu são sete ferros voltados para cima, representando os sete caminhos do homem. Ele é o mais humano de todos os orixás. É uma divindade muito fácil, de fácil relacionamento. Não é dele a responsabilidade de decidir o que é certo ou errado. Apenas ele realiza a tarefa pela qual ele foi invocado. Exu tem o mesmo papel do deus Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses do Olimpo, encarregado de todos os negócios, até mesmo os desonestos na mitologia grega. A função, portanto, de Exu é fazer o contato entre o Babalao, Babalao, aquele que joga o búzios, e os demais orixás, fazendo com que ele supere esse plano real, ele vai para o supra-real, que é o universo mágico. Portanto, são os orixás que respondem o jogo de búzios, mas é Exu que traduz as respostas. Na minha opinião, Exu poderia ser considerado como um anjo, porque a palavra anjo significa recadeiro ou mensageiro. Ele poderia ser um anjo rebelde, lendário e heróico. Salve, 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 Exu, um dos maiores e o primeiro orixá a ser saudado. Por um dia de luz. Namastê.